Olá, doutores, muito bem-vindos a esse Esquenta do Congresso de Advocacia 4.0, aqui ao meu lado. Estou com uma advogada, uma profissional também de legal design, a Ketsuri Machado. Tudo bom, Ket? Tudo bem, Daniela, e você? Tudo em paz. Olha, eu prometi que não ia cometer a garfe com relação ao nome dela, mas não tem jeito. É um nome que a gente não está acostumada a lidar, mas vamos lá. Ket, enquanto advogada e profissional de legal design, inclusive consultora nessa questão do customer experience, conta para a gente como é que surgiu para você essa interseção, só por curiosidade. Legal. Bom, eu atuei durante muito tempo como advogada no contencioso, na parte tradicional do direito, mas eu sempre me vi uma pessoa inconformada em como as coisas funcionavam. Eu sempre pensei que faltava alguma coisa. E aí, Daniela, depois de algum tempo, desde a época de faculdade, eu já trabalhei tanto em órgãos públicos quanto em escritórios, depois de um tempo eu resolvi morar fora do país. E aí, indo para lá, eu abri o meu olhar de uma maneira que eu não conseguia me ver atuando na advogacia tradicional. E aí, quando eu voltei ao Brasil, um ano e meio depois, eu comecei a estudar sobre inovação jurídica e comecei a pesquisar para ver o que estava acontecendo nessa área, para que eu pudesse, talvez, fazer uma mutação ali da minha carreira, uma migração para algo que eu me sentisse mais adequada, me colocasse de uma maneira mais... que tenha mais a ver com o meu propósito e com todas as minhas habilidades. E foi quando eu descobri o Legal Design, que propõe esse olhar mais humano, mais efetivo para as pessoas e que visa entregar um direito que seja mais democrático, mais acessível. E aí, desde que eu encontrei o Legal Design, lá em 2019, eu me apaixonei por essa área e aí eu mergulhei nesse tema. Muito legal. Agora, conta para a gente, o que é o Legal Costume Experience? De onde surgiu esse conceito, esse termo? Legal. Bom, o Legal Design tem várias... Dentro do Legal Design tem várias possibilidades. Então, o mais comum hoje, o mais discutido é o Vingolol, que é você utilizar elementos visuais e utilizar uma linguagem que se conecta com mais facilidade ao seu público. Então, além de você utilizar diretrizes de uma linguagem mais acessível, da linguagem simples, você utilizar elementos visuais como gráficos, ícones, tabelas, para, de fato, transmitir a mensagem de maneira o mais fácil possível para que a pessoa possa ler, compreender e usar a informação. Dentro do Legal Design tem uma outra área que fala sobre a experiência. Então, como que a gente pode construir melhores experiências, não só para advogados, para equipes dentro de departamentos jurídicos ou de escritórios, mas, principalmente, como que a gente pode construir uma experiência melhor para as pessoas com quem a gente interage. Não só através da comunicação, mas através de processos otimizados, através de um relacionamento mais próximo, de uma escuta ativa e constante com esse nosso cliente. E aí, dentro do Legal Design, eu me especializei nessa área, que é o Legal Customer Experience, que é nada mais do que a experiência do cliente no direito, no jurídico. Então, quando a gente vai pesquisar sobre a experiência do cliente, é um tema muito comum em todas as empresas, independente do porte, mas é algo que é muito curioso. Sempre que a gente fala sobre a experiência do cliente, a gente vê equipes de produto, equipes de vendas, equipes de marketing sendo envolvidas no desenho da jornada do cliente. A gente vê toda uma preocupação na comunicação, na venda, mas ninguém inclui o jurídico. E o jurídico é um ponto de ruptura sempre nessa jornada, de prestação de serviços, independente da área, do segmento. Porque o jurídico é sempre complexo, o jurídico é sempre uma dificuldade, sempre representa uma dificuldade. Então, a minha missão é incluir o jurídico em todos esses processos e juntar, colocar todo mundo na mesma mesa, o pessoal de produto, de vendas, de gestão, do jurídico, para que a gente consiga entregar produtos e serviços que sejam mais, que conversem melhor com as necessidades do nosso cliente, do nosso público. Muito bom. Você sabe que não é só um ponto de ruptura. Na minha visão, é um ponto de frustração, porque é exatamente quando tudo dá errado. Aí vai para o jurídico resolver. É bem complicado. O que vem a minha segunda pergunta. Como é que o jurídico, ele pode usar essa abordagem do Customer Experience para a expansão do próprio negócio? É muito comum diretores de departamentos jurídicos falarem assim, olha, eu preciso, eu contrato, inclusive, outros advogados, outros serviços jurídicos. Mas eles precisam, digamos assim, ter uma visão de crescimento do meu negócio, porque eu preciso ter um tempo livre para pensar como a minha empresa vai crescer. Mas como é que, de fato, isso funciona? Legal. Daniela, o jurídico, como você disse, ele tem um papel, o jurídico dos últimos anos, graças a Deus a gente tem visto isso se transformar, mas ele tem um papel mais reativo do que qualquer outra coisa. Então, assim, quando a bomba estoura, corre no jurídico. E a gente vê uma transformação do jurídico saindo desse papel de reativo, operacional, para um jurídico estratégico e transformacional. Então, mais do que resolver problemas, o jurídico pode atuar de forma preditiva, economizando aí esses problemas que podem ser evitados. Então, por exemplo, se a gente incluísse o jurídico no desenho do processo seletivo, a gente ia evitar um monte de problemas que, depois do contrato assinado, acabam caindo lá no jurídico e aí a gente tem que lidar com a bomba. Então, quando a empresa está desenhando lá o processo seletivo, o processo de contratação de um novo colaborador, seria interessante ter o jurídico. Mas, claro, o jurídico precisa ir para essa mesa com um olhar, uma mentalidade diferente. Porque também... Eu converso com muita gente de muitas empresas e eles falam sempre a mesma coisa. Por que a gente não chama o jurídico? Por que a gente tem dificuldade de interagir com o jurídico? Porque o jurídico tem aversão a todo e qualquer tipo de risco. Então, a gente coloca o jurídico, ao invés dele atuar nesse caráter estratégico e contribuindo para alavancar o negócio, muitas vezes, por conta de um receio excessivo em garantir a segurança jurídica, o jurídico acaba barrando algumas oportunidades de inovação, alguns processos. Mas eu acho que é primordial que a gente colocasse todo mundo para discutir e para, em colaboração, desenvolver essas jornadas. Por exemplo, a gente, com a LGTB aí tão em alta, não é incomum a gente ver pessoas reclamando da maneira que estão sendo abordadas, por equipes de vendas, por equipes que estão ali na prospecção e se sentindo aí violados, porque muitas vezes conseguem os dados dessas pessoas de maneira inadequada. Imagina se o jurídico tivesse, nesse momento aí, do desenho do processo de abordagem, do processo de vendas, se o jurídico tivesse aí, desde esse início, o quanto de problemas que a gente não evitaria lá na frente. Então, assim, eu vejo o jurídico como uma área, o jurídico não faz parte do negócio, o jurídico é o negócio. Então, a gente pode muito bem abrir um pouquinho o nosso âmbito de atuação para que a gente consiga atuar de uma maneira que a gente vai possibilitar que essas conexões com as outras áreas, que a gente construa oportunidades de negócio. E, claro, atuando também de maneira a tentar desburocratizar o que já é da nossa área ali. Então, contratos, documentos jurídicos podem ser mais user-friendly, podem ser mais amigáveis, a gente pode reduzir aí muita burocracia. O que mais é comum nos documentos jurídicos é uma redundância por um medo enorme de não deixar nada para trás. Quando a gente tem legislações aí que regulam diversos tipos de situação e que não precisaria de toda essa cautela em algumas situações. Claro que dadas as devidas proporções. Então, eu vejo o jurídico como esse parceiro de negócio que atua junto com as outras áreas para evitar que lá na frente esses problemas ocorram. Muito bom. Agora, conta aqui para a gente, qual o maior desafio, principalmente hoje, para inovar no jurídico? O que é desafio, né? É muito desafiador mesmo. Eu acredito que, assim, teria alguns pontos que a gente poderia comentar, mas eu acredito que o maior ponto é, infelizmente, ainda a mentalidade. Então, o profissional jurídico, ele é muito resistente, ele é muito conservador e a gente precisa alterar um pouquinho essa mentalidade. A gente precisa ter a consciência de que o profissional do direito, ele não detém todas as verdades, né? Não é o detentor da razão. Que a gente pode, sim, em colaboração, enxergar pontos de vista que talvez, por a gente viver muito nessa bolha, a gente não consegue visualizar. Então, por isso que é legal a gente não só se relacionar com outros departamentos da empresa, mas também ouvir o cliente e acompanhar o que é que está acontecendo dentro do negócio. E também integrar outras áreas do conhecimento, como a gente faz no Legal Design, né? No Legal Design, a gente pega neurociência, princípios de design, metodologias e frameworks do design, conhecimento de tecnologia, de agilidade, enfim. A gente pega uma salada de coisas para utilizar isso como ferramentas para entregar o que a gente precisa entregar. Então, acredito que o profissional do direito, o profissional jurídico, quando ele abrir um pouquinho a mentalidade para enxergar e estudar coisas que, muitas vezes, a gente não faz nem ideia que existe, né? Porque lá na faculdade a gente tem aquelas matérias lá desde anos e décadas atrás, que, infelizmente, ainda não mudaram. E a gente... Quem é que estuda Legal Design na faculdade, né? Quem é que estuda, por exemplo, jurimetria, ciência de dados? Tudo isso é muito importante hoje para a nossa atuação. Então, é importante que a gente mude essa mentalidade e o segundo passo é ter a coragem de ir atrás desses conhecimentos, porque realmente exige que a gente saia um pouco desse lugar de conforto que a gente se coloca para que a gente possa se transformar num profissional mais integral, né? Então, mais do que falar para o seu cliente, olha, o judiciário é lento, a gente entrou com o processo, tu vai ter que esperar. Tá, enquanto o judiciário não resolve o problema que a gente precisa resolver, o que eu posso fazer pelo meu cliente, né? Então, mais do que ficar nessa posição confortável de, muitas vezes, eu fiz o meu trabalho, protocolei lá o processo e tá lá. Não, mas o que eu posso fazer enquanto isso? O que eu posso oferecer para o meu cliente para minimizar essa dor que ainda não foi resolvida? E isso envolve essa proatividade que eu tô falando que é tão importante na expansão de negócios. Muito legal, olha, pessoal, aqui é só um esquenta. Vem muito mais por aí. Cat, fala um pouquinho qual o painel que você vai estar e o dia que você vai palestrar. Legal, pessoal, eu vou estar em dois painéis. No dia 21, agora de setembro, às 8 horas, no painel que vai falar sobre legal design. Então, eu vou falar um pouquinho lá sobre esse tema que a gente bateu um papo aqui hoje, né? Distansão de negócio através da experiência do cliente no direito, no jurídico. E no dia 27, setembro, às 13 horas, eu vou estar no outro painel falando sobre inovação jurídica na prática. Então, eu vou trazer alguns cases, alguns projetos que eu desenvolvi e que trouxeram resultados concretos para essas organizações que resolveram inovar e colocaram aí um pouco de coragem e de confiança e a gente juntos construiu aí projetos muito legais. Poxa, muito bom. Tenho certeza. Eu não vou perder esse painel. Eu espero que os advogados também não percam. E eu preciso lembrar que o congresso começa dia 20, ele vai acontecer 20, 21, 22 de setembro e depois 27, 28, 29. O dia inteiro. E para você se inscrever, você pode fazer isso gratuitamente. O link de inscrição vai estar em algum lugar desse post. Então, basta você clicar, seguir, garantir sua inscrição gratuita. Lembrando que existem também a possibilidade de você assistir o congresso e ter o seu certificado no final. Procure se informar sobre isso porque é muito relevante, sobretudo para você que precisa se certificar por conta da faculdade de direito. Cate, muito obrigada. Prazer enorme estar aqui com você e a gente se vê lá no congresso Advocacia.0. Abraço. Obrigada, Daniela. Foi um prazer conversar e bater esse papo com você e espero todo mundo que está aí nos assistindo. Espero todos no congresso porque vai ser sensacional. Abraço grande. Tchau. Tchau. Tchau.